O coral que nós estamos formando aqui no CPP, na Regional de Bragança Paulista. Eu convido o pessoal, dia 14 de julho, a festa Julina, que é organizada pelo professor Luiz, que é do passo a tempo. Essa festa Julina já se consagrou aqui na nossa sede social, porque reúne o pessoal, principalmente, que faz parte da dança de salão. Professor Luiz, quer falar alguma coisa a respeito? Então, convidamos a todos, dia 14 de julho, numa sexta-feira, a parte musical vai ser com Joel e Jovan, que já vieram ano passado e foi um sucesso. É uma dupla de amparo, muito legal, e eles cantam de todos, tá? Então, todos convidados para a festa Julina, dia 14 de sexta, e dia 15, sábado... Dia 15, sábado, no dia seguinte, nós teremos uma novidade aqui. Nós vamos fazer a noite francesa. A noite francesa será a nossa primeira noite aqui na nossa sede social. Teremos um cardápio com cinco tipos de crepes salgados e três tipos de crepes doces, acompanhados de vinho e cerveja, além do refrigerante. Então, dia 15 de julho, a noite francesa. Vamos fazer, pela primeira vez, uma noite típica, com crepes, crepes salgados e crepes doces, com som também. Dia 19 de agosto, o baile dos pais, também no sábado. Dia 23 de setembro, faremos pela primeira vez, também, a noite portuguesa, com a tradicional bacalhoada. No dia 23 de setembro. Dia 14 de outubro, teremos o baile dos professores, que já é tradicional. Dia 10 de novembro, a segunda noite espanhola, como a paella, que já ficou famosa aqui conosco. E dia 9 de dezembro, para encerrar as atividades do ano, teremos o baile de confraternização. Como vocês veem, nós temos uma programação, praticamente, uma por mês. E nós convidamos vocês a participarem, porque a casa do professor, é a casa do professor, e dos amigos dos professores, da família dos professores. E nós fazemos o possível para apresentar eventos dignos das nossas famílias. Agora nós vamos apresentar o coral. Ando devagar, porque já tive pressa e largo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. E isso que o que eu queria, seja simplesmente, como em minha raiva, e tocando em frente. Como um velho folhamento, percando a boiada, eu vou com o grande, pela nova estrada, eu vou. Estrada o sol Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das marras e das paixões É preciso amor a poder soltar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra morrer Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega, todo mundo vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada vez, cada é bom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das marras e das paixões É preciso amor a poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Quando eu te nadar Quando eu te nadar Porque já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história 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 É preciso paz pra poder sorrir 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 Não é sorpreender todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É sobre ciência É sobre substância infinito No divestre que eu acho bonito Essa vez de sonhar O que não faz é valer a pena Cada vez daquele podero assura e acreditar É para isso É sobre chegar No tempo Enquanto a força Até que vencer É sobre escalar E senti que o caminho te contaleceu É sobre ser a brinda Para intermorar em outros corações E assim ter amigos Continuam em todas as situações A gente não pode perdoar Qual seria a graça no mundo Se fosse assim Por isso eu perdi os sorrisos Os presentes de água da cruz Carrega de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento O sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo E bater sempre mais Porque quanto menos espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no corpo Sorri e abraça Seus pais enquanto estão aqui Que a brinda é treinada, parceiro E a gente é só passageiro Segura teu filho no corpo Sorri e abraça Segura teu filho no corpo Sorri e abraça Seus pais enquanto estão aqui Que a brinda é treinada, parceiro E a gente é só passageiro Seus pais quando estão aqui E a gente é só que sim Das lutas pra quem tiver Inscreva-se Eagerta se não Com você E vira dentro ver a barriga, pão quentinho na padaria E se pega pra ver o comeiro, ouvir a larga e o recreio Mas há descalço na areia, caraca, luas, uma fobeira Soltei mulher do povo, de olhar a mulher do povo Morrei na rua, doido de chuva, solvente no verão, brincadeira de irmão Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, orgulho de trabalho bem feito, chegar em casa mais cedo Brincar no seu cachorro, a mãe deixar ficar um troco E relogiar em sua comida, estar com a família Pensar na gente malucada, música bem direta, bem alta Cantar de baixo do chuveiro, dançar na frente do espelho Encontrava no amigo, apertava chuveiro, olhar, ficar um tempo à toa Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, todos os dias, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, todos os dias, ouvir histórias de amor, voz de robô do ventilador Olhar com os olhos teus, conversar com Deus E para a igreja passear na fé, paz do coração, liberar perdão A praça e desesperado, trabalho voluntário, estar vivo, fazer aniversário Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, todos os dias, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes Todos os dias, todos os dias, todos os dias, seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As segredas da alegria Seria muito feliz Todos os dias Quem espera que a vida Seja dentro da ilusão Pode sacrer, ficar maluco Ou morrer na solidão É desistir o tempo do lado É mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra de um caminho Você pode retirar E o amor e o destino Você pode carregar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Quem espera minha vida Seja dentro da ilusão Você pode escolher Você pode escolher Se o bem e o mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso 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 saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver